Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo, diretamente aqui do Largo do Centro Administrativo, onde em instantes você acompanha a cerimônia de entrega. Miguel, ae. Boa tarde, senhoras e senhores. A entrega de uma viatura para o Conselho Tutelar de São Leopoldo, no comando do cerimonial, no ato de entrega de veículos, no cerimonial da Superintendência de Comunicação Social da Prefeitura de São Leopoldo, no comando de Valentim de Melo Tomas. O prefeito de São Leopoldo, senhor Ariva Mazi, o deputado federal Afonso Mota, o vereador Fabiano Halbert, a secretária municipal de assistência social e exercício, senhora Carolina Serveira, o vereador Nestor Schwertener. Convidamos também aqui o coordenador do Conselho Tutelar Centro, senhor Alexandre do Santo Silva, a coordenadora do Conselho Tutelar Norte, senhora Aliane Mendonça da Silva. Agradecemos aqui a presença do Adão Ramborso, prefeito da Zona Norte, do Juliano Maciel, que é o secretário da CDTEC. Agradecemos também aqui o Daniel Passaglia, ouvidor-geral, a Nadir Maria de Jesus, que é secretária de Direitos Humanos, a Inajara Vargas, secretária de Políticas para as Mulheres. Convidamos aí as secretárias, aí os líderes de governo, que venham à frente, então. A secretária Inajara também, o Daniel. Agradecemos aqui, em especial, a equipe da SAS e dos conselhos, aqui é a equipe dos conselheiros tutelares, e saudamos a presença dos demais colegas das outras secretarias. Para fazer a saudação inicial, ouviremos a secretária municipal de assistência social e exercício, senhora Carolina Serveira. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, prefeito, panaz, deputado, os colegas secretários, vereador Fabiano, conselheiro Alexandre, demais conselheiros, vereador Nestor. Com prazer, que de novo nos reunimos, temos nos reunido com certa frequência, né, para festejar alguns ganhos em prol dos direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade. No ano de 2021, a Secretaria de Assistência Social fez a adesão a um chamamento público que tinha o propósito de fazer a equipagem dos conselhos tutelares do Brasil. Os dois conselhos tutelares estão aptos a receber, então, os kits do Programa de Equipagem e Modernização da Infraestrutura dos Órgãos e Entidades e Instâncias Colegiadas de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos, PRO-DH, e um dos kits já chegou, através, então, da intermediação do nosso deputado Afonso Mota, e através, então, da emenda parlamentar destinada à aquisição deste kit, que tem um custo de 180 mil reais, a nossa cidade, o Conselho Tutelar Centro, será beneficiado com este veículo, que já passa a ser utilizado a partir de hoje. com a cadeira auxiliar, a cadeirinha para carregar crianças, né, no carro, que é algo que também garante a segurança das crianças que são transportadas no veículo do Conselho Tutelar, 5 computadores, que também já foram recebidos, e o Conselho Tutelar Centro, de forma solidária, né, compartilhou com o Conselho Tutelar Norte, até que chegue o segundo kit, uma impressora, que também já foi recebida, já está instalada em uso, um refrigerador, que nós estamos aguardando ainda, um bebedouro, uma TV Smart, que também está aqui, que vai ser destinada para o Conselho Tutelar, um ar-condicionado portátil, e 5 aparelhos de telefone celular, que também facilitam, né, a comunicação e o trabalho do Conselheiro Tutelar. Então, como a gente já disse, esse kit é estimado em cerca de R$ 180 mil, a gente tem certeza que vai fazer diferença, né, para o trabalho dos conselheiros, a gente sabe que é um trabalho bastante árduo, que exige grande dedicação, esse ano nós estamos no ano de eleição do Conselho Tutelar, né, então a gente também gostaria de salientar a importância desse processo, a importância do trabalho e do papel do Conselho Tutelar no Brasil, né, mas também aqui na nossa cidade, destacar, então, o trabalho responsável de todos os conselheiros, e a gente espera que com esse kit também fortaleça, né, o trabalho e as condições de desenvolver um bom trabalho por todos os conselheiros tutelares. Agradecer também o vereador Fabiano Albert, que também fez essa mediação com o deputado e nos acompanhou lá no dia que nós fomos a Porto Alegre receber o kit, né, então, agradecer essa parceria entre Câmara, deputado, a nossa secretaria, o Conselho Tutelar aqui em São Leopoldo é vinculado à Secretaria de Assistência Social, assim como em outros municípios, então dizer que esses momentos, como esse de agora, só fortalecem o nosso trabalho em rede, o nosso trabalho em parceria. Então, obrigada a todos e todas, em especial ao nosso deputado Após. Muito obrigada, secretária. Também queremos agradecer a presença daqueles que estão nos acompanhando pela rádio da Prefeitura no Facebook. Passo a palavra agora para o coordenador do Conselho Tutelar Centro, senhor Alexandre do Santo Silva. Quero cumprimentar todos os presentes nesta tarde, em especial ao nosso prefeito, Imanazzi, deputado Afonso Mota, os vereadores, autoridades, uma boa tarde a todos. A gente, falando para a Carol, que a gente olhando para o carro, parece que era um sonho impossível, quando a gente chegou em 2020. E hoje nós poder sair daqui com um carro novo, deputado, como diz o artigo 4º do ECA e o 227 da Constituição Federal do Brasil. A proteção, os direitos da criança e adolescente, ela deve ter caráter prioritário, absoluto. E nós, aqui eu falo, em nome da coordenação e em nome do Conselho Tutelar Centro, Norte, os colegas que estão presentes aqui, que sabem o quanto será útil esse carro. Que vai atender o Conselho Centro, mas também vai atender o Conselho Norte nos plantões 24 horas, porque o Conselho Tutelar não para, né? 24 horas, de segunda a segunda. Então, o Conselho Norte também usará o carro quando estiver no plantão 24 horas. Então, será muito bem usado esse carro, será muito bem cuidado esse veículo. e a gente agradece. Agradece em especial, então, o deputado Afonso Mota, a PTT, por destinar esses recursos aqui à nossa cidade. Também à Secretaria da Assistência Social, que junto com o Conselho, a gente lutou e incomodou, né, Carol, algumas vezes, né, para que a gente pudesse ter essa melhoria no Conselho. Os computadores, como a Carol falou, a gente destinou três para o Conselho Norte, que estavam mais, com mais necessidade, e dois estão já em uso no Conselho Centro. A gente sabe que ainda muitas melhorias precisam ser feitas, mas somos gratos pelas que já estão acontecendo. Muito grato, prefeito. Nós estamos já na sede nova, o senhor está devendo, vou lhe cobrar em público. Estão devendo uma visita, o novo prefeito, o senhor vai lá, né? Vai, vai lá. O nosso prefeito precisa lá conhecer a nossa sede nova, que ainda, faltam os detalhes, que acho que logo vai estar 100%, mas ainda há outras demandas, né? E esperamos que logo esse segundo kit chegue para o norte, né, né? Logo chegue para o norte. A gente fala que a demanda no norte é maior, é maior que a demanda no centro. Então, esperemos que logo chegue esse kit e equipagem para o Conselho Norte. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Alexandre. Então, convido agora para fazer uso da palavra o vereador Fabiano Halbert. Uma boa tarde a todos, aos presentes funcionários da Prefeitura, à comunidade, aos secretários, né, ao prefeito municipal, nosso deputado Afonso Mota, nosso parceiro, pelo menos há 12 anos, a gente vinha comentando aqui, né? Já trouxemos várias, várias emendas para São Leopoldo, muitas para a saúde no último período, mas é uma alegria para nós, né, poder também participar da indicação dessa emenda. Já estamos sendo cobrados pelo Conselho da Zona Norte também, que precisa um novo carro. Então, a gente vai trabalhar também para isso. O meu colega Nestor, outros vereadores que possam estar presente aqui, mas é uma alegria, uma satisfação e também nosso dever, né? Nós estamos na representação pública para isso, né, para servir a comunidade, para atender e priorizar quem mais precisa, que são as crianças, que são os vulneráveis. E aí, uma saudação a Carol, representando a Secretaria da Ciência Social, né? Importante trabalho que vem sendo desenvolvido também. E os conselheiros tutelares, né? Que são esses que estão lá na ponta, né? Que atendem as demandas, que não é um papel fácil, a gente sabe, a gente acompanha, nós recebemos muitas demandas também e repassamos para o Conselho Tutelar, mas ressaltar a importância e também a gente conseguir dar mais condições de trabalho, melhores condições de trabalho. Então, esse carro, esse kit é uma pequena parcela do que ainda se precisa, mas é muito importante e um agradecimento especial, então, ao nosso deputado e parceiro, Afonso Motta e ao nosso prefeito também, né, que sempre está junto aí nas peleias do dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Fabiano Halbert. Então, passamos a palavra agora para o deputado federal, o senhor Afonso Motta. Queria cumprimentar o prefeito Banazzi, dizer da satisfação, da alegria de estar em São Leopoldo e de nós podermos compartilhar uma administração que tem, sem dúvida nenhuma, um olhar permanente para o social, uma administração que vai ao encontro da população de São Leopoldo e a sua liderança e o reconhecimento que nós somos testemunho desde o tempo que ocupávamos a Secretaria do Cabinete dos Prefeitos lá com o governador Carlos Suquendo e aprendemos uma convivência virtuosa em benefício da sociedade. Queria cumprimentar a secretária Carol, mas todos os secretários, secretárias, sua equipe, sua valorosa equipe que aqui se encontra e também agradecer muito aos meus companheiros e companheiras que estão aqui. Peço permissão para fazer referência ao Fabiano, nosso vereador, que tem defendido o nosso mandato aqui na cidade, ao Adão Rambor, meu parceiro, que também é vereador, vice-prefeito, mas também é vereador, ao Juliano Marcial, que nos representa aqui com o nosso o nosso partido, na verdade, é muito importante o nosso partido ter essa oportunidade de compartilhar este projeto, é um projeto, a gente sabe, que é um projeto para todos, mas como um projeto que tem vinculação social, dá prioridade para quem mais precisa, para melhorar, qualificar a vida dos que mais precisa. Tenho também o privilégio de ter aqui várias companheiras e companheiras que integram a nossa equipe, aqui, o Mauricinho, que sempre foi vereador lá em Butiaco, aqui me acompanhando, a Fabiola, que sempre esteve conosco, o Jô, que trabalha lá em Brasília comigo, quem afara as broncas e sabe todos os caminhos lá em Brasília, disse que ele é São Leopoldo também, a gente, o Tenente Josué, que é da Brigada, ele tem me acompanhado ao longo desses anos, acho que esse aqui, da nossa equipe, mas todos, é importante que estejam aqui para saber e conhecer os caminhos, para a gente poder contribuir mais ainda com São Leopoldo. Eu, na verdade, desde sempre, tenho renovado o meu compromisso com São Leopoldo. Pode-se dizer, olha, dois mandatos, eu, na verdade, como eu fui secretário de Estado, um mandato eu só fiquei por 30 dias deputado, mas esses dois últimos mandatos, eu pude contribuir indicando recursos, nem sempre isso é o mais importante, defendendo as nossas ideias, aquilo que nós acreditamos, mas com aproximadamente um milhão em recursos, principalmente para a área da saúde. Eu sempre digo, prefeito, área da saúde, a gente pode até fazer outras coisas, mas os recursos da área da saúde, principalmente para custeio, são muito importantes para o município. E a renovação desse compromisso significa, nós vamos continuar ajudando São Leopoldo, se pudermos, com muito mais recursos. Então, Alexandre, tu, os conselheiros, as conselheiras podem saber que não só nós estamos indicando esse recurso específico, com esses equipamentos, a gente chama lá um kit, mas é também muito a nossa sensibilidade. Os conselhos tutelares são um espaço importante das nossas comunidades, trata da vida das pessoas, da criança, do adolescente, daqueles que precisam de um apoio permanente, e a gente sabe da vocação, da missão, e a forma como vocês exercem, a gente tem muita admiração. Então, prefeito, é uma oportunidade, é uma honra, a gente poder entregar esse equipamento aqui, e aproveitamos para fazer a nossa reafirmação de compromisso com o São Leopoldo. Vamos continuar a estar aqui, vamos trabalhar junto. Eu tenho dito, prefeito, só para não deixar eu passar em branco, que essa capacidade que nós tivemos de formar uma espécie de uma frente ampla, não tem missão maior do que a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, que está ameaçada. A nossa resistência é no sentido de defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Um país dividido, mas nessa causa da democracia e do Estado Democrático de Direito, eu tenho certeza que nós somos uma grande maioria, uma grande maioria. Claro, estamos juntos. muito obrigado mesmo pela oportunidade, é uma honra, uma alegria. Eu vou deixar para fazer entrega para a Vossa Excelência no momento oportuno da chave e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Agradecemos pela sua fala, pela sua presença. Então, passamos agora a fala para o prefeito de São Leopoldo, o senhor Arivanazzi. Boa tarde, as mulheres aqui presentes, Boa tarde aos homens, nesse calorão danado, não é? Estamos vivendo uma seca dura, né? É importante a presença de todos vocês aqui. Queria cumprir uma muito especial aqui ao nosso deputado federal, Afonso Mota, o qual tenho o maior orgulho de conhecê-lo há muitos anos atrás, lá, como nós somos secretários juntos, né? E participamos do governo Tarso, mas antes, um pouco ainda, tivemos a oportunidade de nós ter relações do ponto de vista político, né? Como partido, enfim. E agora, depois desses anos de mandato, sempre esteve aqui na cidade, nos ajudando, quando nós fomos à Brasília, procurando, né? E com essa bancada maravilhosa que nós temos aqui do PDT também, que o nosso querido Arimora, que nos deixou, também tinha um respeito muito grande, né? E um trabalho muito importante, e nós temos muito orgulho de estar aqui nesse nosso governo municipal junto com o PDT. Então, uma salva de palmas para o avanço Mota, nosso deputado, que nos fez essa emenda, né? Mas não é só a emenda, né? É os compromissos com a cidade, com a política de modo geral, com os princípios, né? Da humanidade de modo geral, que nos anima, nos orgulha de fazer essas parcerias. Quero também cumprimentar o vereador Fabiano Halbit, né? Que foi o intermediador que sempre tem trazido essas novidades aqui para nós. Obrigado, Fabiano, pelo teu trabalho e dedicação também, e por esse apoio aos conselhos tutelares, né? O Nestor Schuert, que é o nosso vereador também aqui no município de São Leopoldo. Queria cumprimentar também aqui o nosso Adão Rambor, que é o subprefeito da Zona Norte, ele é subprefeito aqui de uma região grande do nosso município, que também é vereador, mas está a serviço desse cargo. a Carolina Cerveira, que é a nossa secretária municipal em exercício da assistência social, substituição ao Fábio Bernardo, que está de férias. Queria cumprimentar de forma muito especial o Alexandre, que é o do Santos Silva, que é o nosso coordenador aqui do Conselho Tutelar do Centro, né? Estou devendo essa visita agora, no final do mês, agora, no início do mês que vem, nós vamos fazer uma visita que é um espaço mais decente para trabalhar, porque a vida estava difícil do Conselho Tutelar. E também a Eliane Mendonça da Silva, que é coordenadora do Conselho Tutelar da Zona Norte, que é outro espaço também, que se não me falem, mas estamos reformando lá um espaço para botar ainda, ou não, vão ser mudados a outra casa, espaço novo, que também é uma situação difícil, então meus cumprimentos. E queria cumprimentar toda a equipe aqui do SAS, e dos Conselhos Tutelar. Uma salve e palma para vocês aí da Secretaria e dos Conselhos Tutelares. Queria cumprimentar o Daniel Passaglia, que é ouvidor geral, a Ina Jaca, que é nosso secretário para as Mulheres, o Juliano Maciel, que é da CDT, que é nosso grande secretário aqui, e a Nadir Maria de Jesus, que é nossa secretária de Direitos Humanos aqui na cidade de São Leopoldo, uma secretaria muito, muito importante, uma das poucas do Rio Grande do Sul, como as que tem as Mulheres também, até uma das poucas do Rio Grande do Sul, que tem duas secretarias de ponta, na minha opinião, nesse momento difícil que nós vivemos. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao deputado por esse olhar, mas também dizer que a gente tem a esperança, Mota, de que nesse próximo período a gente consiga reestruturar as políticas sociais do nosso país. Eu me lembro quando o governo federal lançou a Estratégia da Família, que era um trabalho, uma estrutura generosa, fantástica, de resolver problemas lá na ponta. Depois veio os CRAS, que também veio numa estrutura maravilhosa para poder dar conta. veio os conselhos tutelares também, que veio para poder ajudar na política pública. E há alguns anos isso foi, de fato, uma implementação muito importante com apoio do governo federal, ajuda do governo federal, planejamento por parte do governo federal, conferências nacionais. E nos últimos cinco, seis anos, essas estruturas todas foram esmilinguindo, desaparecendo e sobrevivendo com poucas questões e muito por força dos municípios pelo Brasil afora. Hoje, talvez, a nossa estrutura desses três setores que eu falei aqui funciona pela metade com apoio muito duro dos municípios através dos seus orçamentos. E há fruto dos parlamentares que se dispuseram a fazer emendas, preocupados com essa política, não são todos, são muito poucos, preocupados com a política de saúde, nós conseguimos nos municípios sobreviver. E esse fato aqui desse kit é também um reforço para os nossos conselhos tutelares. Longe daquilo que nós desejamos para os conselhos tutelares trabalhar, poder atender bem as crianças vítimas de violência, poder se estabelecer, poder estar presente quando precisa, poder ter uma resposta daquilo que precisa quando identificam um problema que hoje não tem. Então é muito duro a vida dos gestores públicos e dos funcionários que nós estamos construindo hoje nesse país. A minha esperança é de que a gente tenha as políticas públicas instituídas e que elas funcionem de cabo a rabo e que seja permanente para que a gente vá estruturando, vá melhorando e a gente vá podendo se adequar e que a população seja de fato atendida timidamente frente às demandas que precisam. Não sei se vocês viram essa semana, ontem fazia uns três anos que eu não assistia Fantástico, mas ontem não sei por que cargas de água resolvi assistir essa porra. E quando eu ouvi e estou acompanhando esse tema dos índios e não mamis lá no Amazonas, quem olha essas imagens se não se indignar é porque não é cristão e não é um ser humano, que não se indignar com essa situação. E isso é culpa do governo federal, não é culpa de Deus e ninguém, não é do governo que não cuidou, não preveniu, não atuou. e tanto é verdade que hoje o governo federal demitiu dez coordenadores da saúde indígena no Brasil por irresponsabilidade, incapacidade e sacanagem que fizeram na área da saúde. Mas é de ficar indignado numa situação dessa, quem tem criança, quem tem filho, aquilo parecia Indonésia, parecia países da África que foram explorados e foram dilepiados pelo capitalismo, pareciam situações parecidas que nós vivemos na Amazônia, no Brasil, maior produtor de alimentos no nosso país. Estou falando isso porque nós temos crianças nessas idades que são atendidas para o seu todo lado que vivem situações parecidas e se não tivesse uma política de ação do governo municipal, nós teríamos talvez situações como essa que vivemos. Mas depois eu olhei a mapa da fome, gente, quando eu vi aquele diagnóstico, aquela apresentação daquele gráfico da fome no Brasil, me deu vontade de quebrar a televisão. Nós estávamos numa situação em 2001, uma situação de 20%, lá em cima baixamos para 4% e hoje nós chegamos a 50% das famílias brasileiras que não sabem se tem condições de comer no dia seguinte ou na semana seguinte e 33 milhões de pessoas passando fome. Se nós não tomar uma medida dura agora como nós estamos tomando e precisamos tomar daqui 10 anos as crianças não estão na Amazônia, elas vão estar em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucai, no Brasil afora porque é dramático a situação de quem viu as imagens e as cenas que foram colocadas ontem por falta de uma política pública, por falta de responsabilidade do Estado de planejamento e compromisso com os municípios. Então, Mota, esse kit que veio aqui, meu querido, tu não sabe a grandeza que é para nós e o ânimo que dá para os funcionários porque muitas vezes tinha que andar com um carro alugado, com um carro vendo os pedaços e muitas vezes não tinha carro, outras vezes não tinha computador. É uma tragédia, é uma tragédia fazer gestão pública sem o apoio do Governo Federal e o Governo do Estado nem fala porque isso não existe em lugar nenhum que tem na televisão porque não tem uma política pública do Governo do Estado para nada na assistência social. Me diga uma que ele tem aqui no Rio Grande do Sul uma política de assistência social o que era que agora voltou de novo a não ser os 100 pilas de ICMS cada 4 meses que ele dá para uma família 100 reais de devolução de ICMS. se isso é política pública de Estado para a população. Então, Mota, seja bem-vindo a essa querida terra, beijo para a Guardação Alemã e eu tenho certeza que tu vai olhar para sempre para o São Leopoldo com carinho que tu tenha uma bancada fantástica aqui, um partido fantástico e eu sei que também tu tenha aqui um compromisso grande com essa querida terra. Um grande abraço para todos, uma boa semana e a luta, né? Pela democracia, pelos direitos humanos e por uma vida digna do nosso querido povo. Muito obrigado e um abraço. E portanto, você acompanha a cerimônia de entrega de mais um veículo então para o Conselho Tutelar de São Leopoldo através da emenda do deputado Afonso Mota. Obrigado a todos. para fazer a entrega do veículo para o Conselho Tutelar. A entrega então da chave para o conselheiro de São Leopoldo para o deputado Afonso Mota intermediada pelo vereador Fabiano Raul. Obrigado a todos e até instantes com mais informação da Prefeitura de São Leopoldo para você.